Ah Helena, de amante e de esposo, já o nome te faz respirar Já a tua alma singela presente esse fogo de amor delicioso Que primeiro nos faz palpitar Oh, não me vás, donzelinha inocente Não te vás esse engano entregar E amor que te ilude e te mente É amor que te há de matar Quando o sol nestes montes desertos Deixa a luz derradeira apagar Com as trevas da noite que se espanta Vêm os anjos do inferno encobertos A sua vítima incauta a afagar Doce é a voz que adormece e que branta Mas a mão do traidor faz gelar Treme, foge do amor que te encanta É amor Te há de matar